Fala pessoal, bora reagir a mais um vídeo do canal Gazeta do Povo, confusão sobre as imagens do aeroporto, ministro saiu como mentiroso, rapaz, aqueles que se dizem contra fake news, produziu fake news, saiu fechatório essa aí, né? Não existiu esse tal tapa que voou o óculos da criancinha, né? Que na imagem daquele canal lá era uma criancinha, um homem barbado já velho. Vamos lá ver o que a Cristina Grêmio tem a falar e ela tá naquele nível hoje, hein? Soltou o verbo. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo, link na descrição, deixe aquele like que ajuda bastante no enganjamento do vídeo aqui na plataforma e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e acione também o sino. Não é eufemismo, né? Mas vamos lá, confusão. Boa tarde, Guilherme, Serrão, Deltan, boa tarde pra nossa audiência. Você colocou lá, perdeu, como é que foi no card? Perdeu Moraes. Perdeu Moraes, mas a gente lembra tanto do Barroso, com o Perdeu Mané. Eu não diria que perdeu, porque o Brasil perdeu. Gastou-se muito dinheiro, é muito dinheiro público. Não é pouco o salário de policiais federais. É a elite da polícia do Brasil. Quantos policiais federais foram movimentados de julho pra cá? Nós estamos no fim de fevereiro. Olha quantos meses de crimes reais não investigados porque os policiais especializados estavam debruçados sobre uma narrativa. E é sempre bom a gente lembrar, né? Essa narrativa da suposta agressão contra o filho do ministro Alexandre Moraes, que sequer tem foro privilegiado, não poderia estar sendo investigada nessa instância aí que colocaram pra investigar, muito menos com ordens de ministra Rosa Weber pra invasão, pra busca e apreensão na casa do empresário, do neto, do neto não, do genro, da, enfim, da Nora. Aquela devassa na vida de uma família, a difamação feita pela mídia militante, né? Tirinhas no jornal O Globo com óculos, supapo pra cá e pra lá, óculos voando. Aquela palhaçada toda. Olha o tanto de dinheiro público gasto nosso do pagador de impostos. Dinheiro que falta nos hospitais, que falta na escola pública, que tem goteira, né? Que falta pra reforçar o treinamento e o salário de agentes penitenciários em penitenciárias de segurança máxima, né, Lula? Na sua gestão não tem segurança máxima nas penitenciárias. Vamos falar disso também depois. Então, muito gasto de dinheiro público, muitas horas de trabalho de policiais especializados pra nada. Ai, houve injúria? É mesmo. Nós já sabíamos. Nós, sem conhecer nada do direito, nós, o povo brasileiro, honesto e trabalhador, idôneo, apegado a valores dos quais não abre mão, inclusive o valor de respeitar o próximo, não só o princípio cristão de amar o próximo como a si mesmo, mas respeitar por uma questão de dignidade humana, de se preocupar de fato com o outro, empatia real, não da boca pra fora, aquela que a esquerda cobra tanto dos outros, mas não pratica. Nós já sabíamos que houve injúria do ministro Alexandre Moraes para o empresário, porque foi o único vídeo que foi divulgado. O vídeo que os acusados tinham gravado mostrando como o ministro os tratou, chamando eles de bandido e vai se ver comido, dando carteirada ainda, não era bem essa frase, mas algo parecido. Nós sabíamos que ali houve injúria. Ai, a gente vai pesquisar, porque a gente é afeito à busca pela verdade, então nós fomos pesquisar e descobrimos que esse tipo de crime e até outros mais graves jamais poderiam ser investigados no Brasil se cometidos no exterior. Se o fulaninho lá, que o jornal O Globo desenhou como se fosse um adolescente de 15 anos, mas que é um marmanjo, o filho do ministro, tivesse de fato se sentido injuriado, ele não tinha embarcado naquele voo, ele tinha procurado as autoridades do aeroporto de Roma e já feito uma denúncia formal para a investigação começar lá. E aí a polícia italiana ia investigar e se quisesse convocar os brasileiros, supostos agressores, para depoimento. Nada disso foi feito. Aí faz-se uma celema, dias e dias e dias de capas de jornais, de manchetes de telejornais, da mídia militante, difamando essa família, difamando, injuriando também, porque a imprensa agora adjetiva, gostam de colocar lá os negacionistas, os fascistas, o presidente Lula, em viagem ao exterior, se não me engano na posse do rei Charles, acho que foi naquele período ali, dá declarações dizendo que tem que extirpar essa gente, são animais selvagens. Esse tipo de declaração de um presidente da república, no exterior ainda para chamar a atenção da imprensa internacional, e nada. Teve injúrias, sim, PF, paralela. Teve injúrias, sim. Só que a injúria que está confirmada é a do ministro contra as vítimas, que nós sabemos que houve vítimas ali. Se há vítima do outro lado, se antes esses aqui tinham provocado e por isso ouviram a injúria, não sabemos por quê, porque o ministro colocou sigilo, e a então presidente do STF, Rosa Weber, que jamais deveria ter acatado essa investigação, não era da alçada do STF investigar esse tipo de coisa. Deveria ter jogado para a primeira instância, ou para a justiça italiana, ou pelo menos orientado o menininho de 15 anos, com um óculos voando, aquele retratado pelo Jornal do Globo, vai lá, querido, volta para a Itália, teu pai tem dinheiro de sobra para pagar mais uma passagem, volta lá, procura o delegado, se informa melhor, contrata um advogado italiano, vê o que é possível fazer lá, e aí você persegue quem você quer perseguir na instância correta. Então, nada disso foi feito. Faz parte da palhaçada nacional de fingir que isso aqui é uma democracia, de gritar, nós defendemos a democracia, de acusar os outros de atos antidemocráticos, quando eles estão corroendo a democracia por dentro do sistema, atacando instituições, golpes antidemocráticos, negacionistas da democracia real, fingem que ditadura implantada por um projeto de vingança, de um descondenado, por um STF aparelhado por ele mesmo e pela sua sucessora, fingem que isso é democracia. Então, faz parte mais um capítulo da nossa insegurança jurídica e da palhaçada desse desgoverno que não entrega nada, além de contas para a gente pagar, agora tem a do Egito também, já somando aí a farra internacional de esbanja dinheiro, e além de contas para pagar, de dívidas, de déficits e de vergonha, porque é só vergonha que o Brasil passa nesse momento internacionalmente e aqui também, por conta dessa insegurança jurídica e da tirania instalada pelos defensores do lulismo. Verdade, Cris. A gente te convida a compartilhar, comentar, dar o like no nosso programa, como fez aqui o Luiz Carlos Sinelson. Estou assistindo de New Jersey, USA. Gostou da pronúncia aí, Serrão? Mesmo distante, me alimento de jornalismo sério. Vocês são sensacionais. Muito obrigado, Luiz Carlos. Serrão, na ocasião, o ministro teria dito que foi chamado de comunista, bandido e comprado. Serrão, imagina se você tivesse que correr para a polícia cada vez que você recebesse um xingamento na rua. Serrão, boa tarde. Salvações, meus amigos, meus amados reitas, meu povo da Gazeta do Povo. Olha, vou falar uma coisa de sério para vocês, hein? Está aqui atrás de mim um pacotão que define muito bem a situação institucional brasileira. Vou chegar para o lado de vocês. Está frágil. E, curiosamente, o pacotão parece que vem da Itália. Frágil. Frágil, né? Frágil em italiano. Nossa situação está além de frágil. Ela está deplorável, ela está perigosa, ela está insustentável. Quando você tem o desrespeito flagrante ao Estado de Direito pelas autoridades que deveriam cuidar exatamente, são muito bem pagas para cuidar do respeito à Constituição, às leis e ao Estado de Direito, quando isso acontece, é falência múltipla institucional. Brasil está vivendo uma tirania aloprada. É isso que a gente está vendo hoje. Não tem condição de aguentar essa situação. Desrespeito absoluto ao mínimo do que seja aspecto legal. Então, isso é um dado assustador, apavorante da nossa realidade. Quando você tem investigações investigações sobre fatos que não deveriam sequer estar sendo investigados. Quando você tem organismos que não deveriam estar tocando aquela investigação, mas estão com ela e vão com ela até as últimas consequências. Quando você tem autoridades que podem estar ultrapassando a linha do limite do que é abuso ou não da autoridade, nossa senhora, o que você faz? Você muda de país, você chora, sempre chora ou você resolve apresentar um protesto veemente e cobrar dos políticos que tem que resolver esse problema? De novo, vou insistir, Senado Federal Brasileiro, vocês estão se comportando como bananas. Bananas, bananas. Até a própria oposição, ela precisa demonstrar um pouco mais de senso de união, união, união efetiva. São 24 a 26 senadores que compõem a oposição, são 24 a 32, digamos assim, que não estão concordando com o que está acontecendo, então são 32 de 81, por favor, deem as mãozinhas, juntem-se e vão para a porta do Congresso Nacional, vão para a porta da casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e digam claramente, assim não dá. Agora, o que a gente vê no Senado são manifestações isoladas. Ótimo, pelo menos elas acontecem, mas qual é o efeito prático desse tipo de manifestação isolada? Zero. A política ela depende de coesão, ela depende de bloco, ela depende de poder de pressão para a coisa mudar. E nós não estamos vendo isso, nosso Congresso Nacional está se curvando a tirania dessa parceria esquisita entre poder judiciário mandando mais do que deveria, interferindo até no pacto federativo em algumas situações e poder executivo que aceita esse jogo porque é conveniente do ponto de vista da oposição que esse grupo que está hoje no poder quer fazer para destruir, eliminar, acabar com o que eles chamam de bolsonarismo ou seguidores do Jair Bolsonaro. Então, não dá para levar um país nesse jogo de flaflu, de extermínio e assassinato de reputação daquele político adversário que você considera inimigo. Esse modelo é louco. Só que esse modelo está sendo transplantado para o sistema judiciário, um partido político, seja qual seja ele. Ele entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo vem agindo em nome dessa ação para interferir no executivo, para mexer no legislativo, para uma espécie de modus legenda que não existe, que não é papel do Supremo Tribunal Federal realizar, e aí a gente fica tendo essa desmoralização da justiça, do senso de justiça no Brasil. Eu digo sempre aqui, vou repetir, autoridade pode tudo, menos afrontar a própria autoridade, abusar dessa autoridade e se desmoralizar. E no Brasil a desmoralização está em alta velocidade. Verdade, Serrão, e muito disso que você falou, aqui a nossa audiência tem comentado também Antônio Silva falando o caso Romo envolvendo o empresário e o ministro do STF escancara os abusos de autoridade que tem se repetido impunemente a Carmen Lopes dando boa tarde falando do seu evento ou o crime foi na Itália, o processo não deveria ser investigado no CEP do aeroporto, não foi assim com Lula? Eliane Garcia, Olá Gazeta, assisto vocês todos os dias aqui de Oakland, Califórnia, bem-vindo, bem-vinda Eliane. É bem uma verdade, pessoal, eu não tinha pensado nisso antes, o caso não foi na Itália, tinha que ser investigado na Itália, porque o Barbudinho, porque o processo dele foi para Curitiba, que não podia, sei lá, que não sei o que, que aí acabaram anulando o processo por causa do CEP, e esse CEP é bem diferente, Brasil para a Itália, o negócio tinha que ser julgado lá, tinha que ser investigado lá, tinha que ser feito tudo na Itália, mas como o Brasil tem um dono hoje, um chefão poderoso aí que comanda tudo aqui dentro do país, acho que em algum momento isso vai dar ruim, em algum momento vai azedar, como sempre azedou para todos que fizeram isso por onde passaram, uma hora esse negócio vai dar ruim, porque é um, uma pessoa comandando todas as outras pessoas, sem falar que é difícil dormir, você sabendo que é, é, tipo, sei lá, mano, né, próprios aliados podem discordar de você em algum momento, e você se sentir ameaçado, né, porque sempre nas histórias, né, isso aconteceu, essas pessoas que fazem aí o que está sendo feito no país, em algum momento alguém que é da mesma, não é nem de fora, né, se revolta, vai lá, atrai o cara e acaba fazendo algo que tira ele desse poder todo aí, né, se a gente for analisar histórias ditadores aí desde a é, das épocas dos reis, né, reis que não governavam direito ou alguém via aquilo lá e em algum momento ia lá e tirava aquela pessoa de algum jeito, né, que eu não vou falar aqui mais, isso aconteceu muito, e o Brasil é um país muito grande se for comparar com o que aconteceu durante esses outros reinos, esses outros países aí, né, é um país muito grande aonde a dificuldade se torna bem maior para o cara tentar controlar essa massa toda, né, é difícil controlar essa massa inteira do Brasil, se você precisa alinhar prefeituras, governadores, alinhar, o mais fácil é alinhar o Senado, né, o Senado e deputados, esses aí é os mais fáceis mesmo, porque eles estão ali perto, né, estão todos ali em Brasília e esses estão alinharados, se eles não estivessem, com certeza o Brasil já estaria em outro rumo, nós não estaríamos falando disso aqui nesse momento, né, mas infelizmente estamos, porque o Senado e os deputados estão de joelhos para esses caras, infelizmente. e os deputados